Música E a lorão da rua consulta especializado o Ruxirou Hospital China, PISARC, paciente cira continuador do malu, não forma na rua e aporta um porto de lei. A situação é que a comunidade de Balon tem que formar o cidadão, mas ela consegue tomar a consulta. O governo criou mecanismos para o dia, mas ela não consulta, mas ela é abandonada. O governo está a responsabilidade, porque o povo está a responsabilidade, porque o povo está a responsabilidade. Pelo menos, o governo está a responsabilidade. O governo está a responsabilidade. Hoje em dia, o atendimento, assistência médica, o total não é isso. Para ele compreender, ele vai ser mal. Hoje em dia, seis horas. Mas sete horas, o atendimento vai resistir. Mas não tem horas, não é? De repente, ele vai lá, então ele vai atender, mas ele vai resistir. Nós mais horas, a gente sai da dão. Nós mais da dão. Nós mais barra. Então, ele vai perguntar, nós não resistir, mas ele vai lá. Ele vai atender que a polícia vai atender. Também ele vai atender, talvez ele vai atender. Talvez ele vai atender. A polícia ele vai atender. Mas ele vai atender, ele vai atender. Mas ele vai atender. Ele vai atender. Ele vai atender. Ele vai atender. Então, ele vai atender. Agora, a gente vai fazer isso. 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 E aí, a gente vai fazer isso. A área especialidade NBFO Consulta para pacientes ciramag, Departamento Medicina Interna, Departamento Sirúrgico e Departamento Especializado. Médicos ciranamos identificados por que se identifica. Médico Hirakne se for tratamento especializado para a população timor-leste, a Ruhu-Husilorum-Hat, Toloron-Sanulu, Fulan-Setembro. Além de equipa médica Sinamos se for tratamento para pacientes Sira e o município Likisa, Noatauro, Santina de Jesus, Tomás Soares, Yemen.